Eita rapaziada, Pia! Oxe! Oxe, viu o que Zé? Já deu foi sério! Já está buscando problema de novo, né Zé? Problema? Que problema? Sim! Homem não suba aí não e saia da mulher! Eu quero saber de quem é! Meu amigo, a mulher vai sair com as pingadinhas dali, Zé! Oxe, problema dela, que ela sai com as pingadinhas dela! Saia daí, meu amigo! Só sei que eu vou pegar, homem! Tu vai pegar o que, Zé? Pia! Oxe! Tu vai pegar uma doença, Zé! Doença? Oxe, se eu... Homem, sai daí! Você vai cair daí, viu Zé? Se você cai daí... Fica de boa, homem! Vai dar um bilhão de quilômetros daqui, viu? É o que, homem? No hospital! Olha! A gente está na Mata Amazônica, Zé! Eu quero saber onde é que eu estou! Homem, não suba não, Zé! Meus parceiros! Desça daí, meu amigo! Já fazia quase dez anos que eu tinha chupado uma carambola, homem! Bicho mentiroso da agora! Mentiroso? Mentiroso é tu, André! Oxe! Bicho negativo, cara de rapariga! Opa! Vai me bater! Oxe! Pia! Homem! Não me empresta não! Pelo amor de Deus, viu? Fede até o punhal! Eu quero lá isso, homem! Oxe! Acaba sai pegando tudo que não sabe... Vamos sair daqui de jeito, senão nós vamos dar uma camada de lixões mesmo! Bora para o caminho! Bicho marido, tem uma mulher ali, ó! Homem! Corre, Zé! Corre! Eu vou chupar aqui, homem! Oi, Zé! Qualquer dia diz que tu vai rompar, Zé! Enquanto tu estava se matando aqui, ó! Já tinha pegado, otário, quando caiu! Abre-se na cara de rapariga esse Bruno, viu? E aí, meus amigos, é bom ou não é, carambona? Estou de bola, pia! É bom é que tu leva um cacete do povo, Zé! Olha! Vai ser de verdade, hein! Estou por aqui, rapazeira! Você manda a bota que eu já estava na rua, olha!